O problema é que o carro dele anda demais, velho. O meu carro? Ah, não sei, eu vou pegar o meu carro ali. Nossa senhora! Fala, galera! Uma Ecosoft na área, mas nos trazendo pra vocês mais um Anjo da Guarda aqui hoje. Anjo da Guarda no Forza Motorsport 7, rapaziada. Vocês gostaram muito aí da segunda-feira que a gente fez. E agora nós vamos estar fazendo aqui em outra pista. Nós estamos no circuito de Monza, aquele circuito um pouco menor. E o meu querido André Luiz tem cinco voltas pra se manter vivo, né? Eu vou ser um Anjo da Guarda hoje e o Zé Paulinho vai ser o único rival. Por quê? Porque a gente botou dois rival no último vídeo e vocês viram o que que tava dando. Zé Paulinho, bota a pronta aí, Vitor Black, por gentileza. Vamos começar o vídeo. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Lembrando a vocês que eu faço live de uma hora da tarde às 15, beleza? Quanto com a presença de vocês lá na roxinha. Vamos que vamos então daquele Modelix. Hoje é o que defendo, galera. Formação de oito, tá? Vamos lá, formação de dois quatro, 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 dois. Aí, ó. Uai. 15, 22, dois. Por que o Vitor Black tá amarelo? Tá verde. Tá branco pra vocês, não? Tá não, você tá verde aqui. Posso sair, Michael? Pode. Vai embora, André. Vai embora. Não, pera aí, pera aí. Você não. Você não. Ah, tá, tá. Você não. Sou eu só. Calma. O que é isso, André? O carro não tá virando. Na hora que eu não viro, agora eu vou, Michael. Pode vir, pode vir, pode vir. Meu Deus, André. Calma de vir, não? Caramba, velho. Mas pegou um cara que vai se matar sozinho, mano. É, mano. Calma aí, filho. O cara pegou. Eu tô no Teclado também, né? Pera aí, dá um desconto. Dá um desconto. Eu chegando aí. Que merda é essa? Você tá pitando, mano? É o Zé Paulinho. É o Zé Paulinho. Mano, vai. Faz a curva logo aí que o bicho tá vindo. Faz a curva logo aí que o bicho tá vindo. Faz a curva logo aí que o bicho tá vindo. Sai. Aí, ó. Você tá maior, Fred. Pegue ele, Fred. Pegue ele, Fred. Você tá maior. Você tá mais pesadão. Ó, segura esse jeito aí que eu vou reduzir pra segurar ele também. O Eladro tamo aqui na escota. Ó, passou. Passou, Vitor Black. Tá passando aí. Cuidado aí, cuidado aí. Passou, Fred. Passou, Fred. Passou, Fred. Passou, Fred. Aê. Tô tentando matar a pista aqui. Fico voltinha. Fico voltinha. Ele passou, ele passou. Passou, passou. Passou dos três. Passou dos três. Vambora. Vem cá, Drey. Aqui, aqui. O outro aí. O outro aí, mano. Os caras que tá defendendo aí ainda. Tira ele dos bagulhos aí, mano. Vem cá, Drey. Sai. Nossa, ó, bicho. Eu odeio esse carro. Tô dando nada, mano. Segura aí, mano. Segura aí. Não, segura aí. O Lázaro tá aqui. Rodei o Pedro. Que é isso, cara? Eu odeio ele, não roda, não, mano. Ô, André. Ô, Mário, você tá com assistente de colisão. É, cara. Porra. É, velho. Não tô não. Eu já te vei. Ô, Zé, dá uma olhada aí, Zé. Você deve tá com assistente de colisão, hein. Ai. Não, não, eu já te vei, eu já te vei. Mano, você não rodou. Não, 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 André. É o Zé. A gente segurou ele. A gente bateu nele e não rodou. Ele não rodou, velho. O que era eu? Ô, Zé, tá me escutando, Zé? Oi, tô chegando. Você tá com o bagulho aí? O quê? Assistente de colisão. Assistente de colisão? Não, não tô não. Não tô não. Para aí, freio um pouquinho. Pera aí, deixa eu ver o negócio. Dá uma olhada, dá uma olhada. Tá, tá ligado, tá ligado. Como assim? Tá ligado. Mano, pet start aí. Vai em opções. Ah, não. Assistência. Lá embaixo. Lá embaixo. Eu vou até ver o meu aqui. Assistência de colisão. Desligado. Tava ligado, não tava? Pronto. Tava. Ai, ó. Ele não tava... O cara não tava jogando pro lado. Agora sim, ó. Agora... Desculpa, não tava vendo, Michael. A gente bateu no carro no rodou. Vai ficar difícil. É, bateu no carro dele. O carro dele com o time do mesmo jeito. Eu não vi, Michael. É, não. Tranquilo. Esquenta, não. Acontece na maior família. Fred, levanta esse carro, essa McLaren, agora aí. Boa. Agora. Agora. Agora você rodou, negão. Ô, Lázaro, olha o Victor aqui, pô. Vambora, velho. Tá com o mesmo carro que eu. Passa pra mim pra minha direita, Lázaro. Passa pra mim pra minha direita. Aí, ó. Ó. Ó, ele passou. Passou. No, velho. Ele passou forte. Lázaro, esse carro é mais leve que o meu. Fica com ele aí. Doindo, pô. Tá. É, não deu. Mas tá original. Mas eu tinha um alezinho no Michael. Agora que foi bonito. Ô, alezinho, foi bacana. Foi, God. Bora, ó. Vou te dar um católico pra Brasileiro aqui. Oi, Victor Black. Tudo bom? Eita, mano. O cara já tá aqui, já, velho. Joguei pra fora. Passou. Passou. Passou, mano. O Victor tá passando aí. Ai. Rodei ele, rodei o André ali. Sai. Vai, gente. Vai. Vai, André. Vai, André. Vai, André. Vai, André. Meu Deus, velho. Tô indo, tô indo, tô indo, tô indo, tô indo. Aí, ele tá pertinho do André, mano. Deixa não. Deixa não, deixa não. Sai, Zé Paulinho. Sai, Zé Paulinho. É invisível. Sai. É invisível pra mim, mano. Não fiquei, não. Ai, não. Nossa senhora. Peguei gostoso. Quase. Peguei gostoso. Tá apertando tudo. Bora. Falta uma volta, mano. Uma volta. Falta uma voltinha. Umigramos aqui, mas tá suave. Tá tranquilo, tá tranquilo. Olha isso, mano. Mano, o Zé Paulinho, eu bati nele. Eu bati nele, vizinho, vizinho, vizinho. Bora. Ah, o Michael tá aqui atrás. Ah, eu bati só o Zé Paulinho. E o Zé Paulinho bateu o Zé Paulinho, já era. Ah, deu pra continuar o Drift, não. Ele tá vindo, ele tá vindo? Não, ele bati nele. Ah, tá vindo no gás, Michael. Seu carro é mais leve. Ah, mano, olha o Lázaro, velho. Eu vou ficar esperando ele aqui. Bati nele, bate nele, bate nele. Espere ele aí, que seu carro é mais leve. Eita, que tá saindo de trás, mano. Caraca, esse carro falta pipoca aí. Puxa, nem ele aqui não, ou ele. Não sei. Não, é o Frey. Bora, André. Ele tá azul também, mano. Vocês estão tudo coloridos. Ele tá longe, tá longe? Ah, tá longe. Tá longe. Eita, velho. André Luiz. André Luiz levou a primeira, hein, rapaziada. André Luiz voltou a primeira. Agora é o seguinte. Agora os dois trocam de lugar. André Luiz versus o Zé Paulinho. Agora o Zé Paulinho é o classe A. E o André Luiz é o classe R. Vamos ver o que vai dar. Vamos ver o que vai dar. Deixa o like, mano. Deixa o like. Vamos ver o que vai dar. É nóis. Deixa com nós. Deixa com nós, senão nós vamos defender o que puder aqui. Vamos embora. Pau dentro, hein. Pau dentro, hein. Vamos lá. O anjo da guarda é só pra ver a rivalidade dos caras. E eu gosto é que eu passo o cerol. Vamos lá. André Luiz tá ganhando, hein. André Luiz tá ganhando. Ó, os caras tá com carro... André Luiz tá com carro preto, não. Não, é bem, tem mais. É, vai. Pode vir, pode. Tá todo mundo de carro branco. É. Até o... Até o... É o Zé Paulinho que nós temos que ir atrás, né. Olha, que isso, Lázaro. Olha, Lázaro. Olha, Lázaro. Eu sei que tá batendo no cara, velho. Foi sem querer. Foi sem querer, ô Zé Paulinho. Que anjo da guarda é esse que você arrumou, velho? Esse aí é difícil. O Lázaro... Ai, porra. Demite aí, por favor. É, ele tá com destruição, Marcos, aí. Não. O André rodou. O André rodou. É, você que me rodou. Eu não lembro que eu sei de tu. Pra mim, você tocou. O André rodou. Tô contigo, Zé. Tô contigo, Zé. Tô contigo, Zé. Não, Lázaro, Lázaro é doido, velho. Lázaro é recruta bizonha, mano. É. Recruta bizonha. Tô contigo, Zé. Tô contigo. Pra ele passar aqui, vai ter que comer muito arroz e feijão. O negócio, mano... O negócio é que ele... É que ele tá branco também, velho. E eu tô com medo disso aí. O André é bracinho. É, o negócio é que eu sou braço, né? Ih, velho. No FH7, eu sou. Ó, Lázaro. Preciso me matar. Ô, Mike, só pra deixar claro. Eu baixei o FH7 hoje. Ele baixou hoje, velho. Nossa. Nós já botou a C contra o Zé Paulinho. É, sacanado. Nós entendemos ele, né? Mas já ganhei pelo menos uma, né? É, ganhou uma. É que aqui ele não sabe ainda que tem que desligar o ABS pra ficar melhor. Mas tá ligado. Então, tem que desligar. Tem que desligar. Aí é foda. Porque com o ABS ligado, você parece que tá frisando no vento. Porque carro no freio. Ai, mas eu do céu. Eu tô errando a curva aqui. Que isso, Zé? Que isso, Zé? Vai pros pneus, não. Com o ABS ligado, André, você tem que pegar na Sérgio no lugar certo. Que porra aí, Mike. Que porra aí, Mike. Mas isso não, Lázaro. Sai, Lázaro. Lázaro é doido, mano. Vai dar calma do cara aí. Eu tô ficando aqui, mano, pra proteger o cinto, Lázaro. Eu tô ficando aqui pra... Olha lá, olha lá. Cê tá vendo? Cê tá vendo isso? Cê tá vendo? Os anjos... Mano, pelo amor de Deus, gente. Pô, véi. André, Luiz, tá comprando os anjos aqui. Eu tô vendo isso aí. Tô vendo isso aí, véi. Tô comprando aí. Olha, olha. Ele tá chegando perto. Ele tá chegando perto, André. Bora, Zé, Pauli. Eu não sei como vocês vacilaram ali. Hã? Falta duas voltas. Não tem como, não. Não tem nem como chegar. Lógico que tem, pô. Ah, dá sim, seu carro tem... Ah, mas... O carro do cara tá... O carro do cara tá classeal, pô. E o dele... Mas o seu Michael tá com aquele carro que você tava, só com o original, lembra? Nossa. Ela só faz curva, ela não tem reta. Olha, daí ele compensa nada. Ah, tá. Não tem muita reta. Olha os anjão, olha os anjão da guarda, ó. Olha os anjão da guarda. Pelo amor de Deus, não me mata aqui nessa curva aqui. Olha o Fred, olha. Fred, olha que de guerra você fez isso, cara. Mano, encostei não, encostei não. Olha o Lázaro, velho. Ô, Lázaro. Ô, Lázaro. Ô, velho. Ô, velho. Mano, quando o Lázaro for o cara... Quando o Lázaro for... Como é que chama? O menino que ser protegido. Eu não vou proteger, não. Vou dar nele umas buldoadas. É, não. É, não, mano. Tá merecendo, né, Mike? Tá merecendo. Foi os caras que me fechou. Ai, caramba. Nada com o ecofreou, velho. É isso, Mike. Vai. Eu tô querendo brincar, ó. Se vocês não tá... Ele tá lá atrás, gente. Eu tô brincando, fazendo drift. Esse caçador é muito ruim. Esse caçador tem que virar rancha. Meu Deus, presta o Fredinho de um carro ruim. Dois vendo drift. Nossa senhora. Que beleza. O que é isso? O André vindo, hein. O André vindo, hein. No, velho, meu Deus. Deu nível um porradão, mano. Onde? Tá fazendo a corrida do mudinho aqui. Os dois não freio aí. Os né, o Paulinho não consegue frear junto. Ah, Lázaro. Ah, não, mano. Não dá, velho. Eu saí de perto do Lázaro. Senão eu ia estressar com ele, velho. Ah, eu peguei o André. O André tá aqui perto? Tá. Eu tô atrás do Vitor Black. Eu tô na traseira do Vitor Black, literalmente. Ah, mas... Zé Paulinho, volta aqui, Zé Paulinho. Mas não, não manda a minha busca, não. Zé Paulinho, volta aqui. Se quem tiver mais res, a chinela é ele. O problema é que o carro dele anda demais, velho. O meu carro? Ah, não deu como pegar o Vitor Black. O do André. O nome disso é Dick Dama. Eu aprendi agora. É, o meteoro de Jeová, Dick Dama. Pode chamar o que você quiser, velho. E agora? Ficou 1x1. Faz o quê? Ficou 1x1? Aí, fudeu, hein, velho. De empate, né? De empate. Aí, ferrou, mano. Aí, dá oportunidade pro outro de novo. É a vida. Fazer o quê? O mais. Vai o André Luiz de novo? É, oi. Faz o formato Coringa. Nós... Todo mundo contra os dois, tentando matar os dois. Beleza. Quem sobreviver... Ótimo. Os dois A, então. Ai, que delícia. Como é que é? Os dois A agora. Quem sobreviver por último ganha. Nas cinco voltas. Aí, agora os anjos viram os demônios, tá ligado? Oh, no. Agora eu gostei. Vamos embora, vamos embora. Vamos ver se é agradável. Agora eu vou descontar, meu irmão. Ó, cinco segundos aí, galera. Vamos lá, cinco segundos. Deixa eles ir. Depois que não é passar da largada, tá contando em cinco segundos, hein? Ué, o André, o Zé Paulinho... O que é isso? O que é isso? O que é isso aí? O que é isso aí? Eu tô acertando. Tá carregando o Michael, véi. O que é isso? O que é isso? O que é isso, véi? Ele quis me carregar. Por que é isso? Eu não entendi. O que é isso aí? Vai, mano. Ele se prejudicou que você ia, você tá ligado? É, um pouquinho. Ele se batendo sozinho. Ué, o meu carro, o carro no freio, pô. Nossa, sorte do outro, você tá invisível, mano. Sorte sua, mano. O Pedro ia me dar uma batida... Não, dá ré aí, dá ré aí. Que o Mustang é meu, dá ré aí, dá ré aí. Pode frear vocês tudo aí, pera aí. Sai, sai, mano. Pronto, Max, só te agilizei, só agilizei, deixa ele tá aqui um pouquinho. Eu vou atrás do Zé Paulinho, vou atrás do Zé Paulinho. Vá atrás do Zé Paulinho, vai atrás do Zé Paulinho. Ai, Vitor, uai, Vitor. O Fred se matou aqui. O Fred se matou aqui. Ô mano, tem que pegar o Zé, mano, tem que pegar o Zé, senão vai ser te leal aí, vocês estão pegando um sorte. Tá maninha atrás, tô maninha atrás. Tô passando! FÉ DA PUTA! É, somemo. Vitor Black, mano, fica me fechando nas curvas, parece que eu não sou amigo dele, porra, fechou sim, a galera olha o vídeo aí que você vai ver, porra, aí, aí, olha a merda, mano, tu tá me deixando com muita raiva, viado, nossa, mano, foi mal apareceu lá, isso aqui foi mal mesmo, esses anjos aí tão comprado, hein, Marcos, não, porra, que é isso, a Porsche deparou aí, mais forte do meu carro, meu Deus, Marcos, o louco, os caras tão, gente, cadê o André, ó, cadê o André, gente, tô na sua frente, tô aqui, não, me focaram de um jeito aqui, Marcos, tu não tem nem ideia, Marcos, quero, quem, o Depor, tchau, 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 tchau Pedro, vem, velho, vem, cê tem volta aí, que o outro tá aqui todo quebrado também, filho, Marcos, meu carro não pega 10 km por hora, Marcos, sério, e o outro que tá parado, não, aqui, mano, tem que, ó, Zé, Zé, aqui, o André tá aqui também, velho, não, mas o meu carro não pega 10 km por hora, Marcos, tá entendendo, Ah, o carro não anda, sério, velho, mas foi, foi quem ou, assim, mesmo, sério, mano, eu dei uma porra da, tá, 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 do carro do Zé Paulo, é, o motor dele é traseiro, gente, Ah, o outro, aí a culpa é do Zé Paulo, 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 de pegar um carro, tração, traço, Eu não podia trocar o carro, então, né? Podia sim, podia, 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 ninguém falou que não podia, Ô, velho, eu me dei bem na primeira, agora eu não entendi, pô, mas mata ele aí na frente, pô, mas matando o que tá, Nós tamo estupando ele aqui, fi, pô, perdeu, já era, acabou, acabou, água, André Luiz conseguiu ganhar, O Zé Paulo, eu tô chegando em vocês, pera aí, deixa eu chegar aí, ô Zé, ô Zé, você também deu um mole, né, velho, você também deu um mole? Pô, teu carro motor traseiro, velho, eu dei uma porrada no teu motor aqui, velho, que deve ter dado PT na hora, meu motor tá 100%, o Nuno ainda tá em 60, velho, olha isso, Mas a gente não anda, não anda. Isso tá espancando ele em 1060, mano. Mas aí tu tá acabando o meu motor, Michael. Mas essa ideia é pt, pô. Dá um pt. A suspensão é que tá em nova entrevista aqui. Acabou, acabou, acabou. Deixa o like, deixa o like.